Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida e me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar, não dá mais Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que sofri Quando perdi você e chorei Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu céu uma ferida e me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar, não dá mais Lágrimas, lágrimas Lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei E chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei E chorei E chorei por você E por você E por você E eu chorei E eu chorei Eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você